Olá, eu sou a Alice. Está preparado para mais um módulo da nossa oficina itinerante? Espero que sim, e também espero que esteja gostando das nossas aulas. Mas, antes de começar o conteúdo, vamos ver o que iremos aprender hoje? Então, primeiramente, vamos entender o que são as ferramentas de busca e como o motor de busca funciona. E, por fim, vamos abordar uma rápida checagem de uma informação na internet. Vamos lá! Parte 1. As ferramentas de busca. Bom, antes de tudo, você tem alguma ideia do que são as ferramentas de busca? Vamos, vou dar um tempinho para você pensar. Conseguiu pensar em algo? Então, vamos ver se você está no caminho certo. Então, as ferramentas de busca são programas desenvolvidos para procurar informações nas bases de dados. Quando utilizamos sites como Google, Yahoo, Microsoft Bing, Wikipedia e Creative Commons Search, nós digitamos palavras-chave, certo? Assim, essas ferramentas irão justamente usar essas palavras para encontrar resultados para a sua pesquisa, buscando pelas páginas onde esses termos aparecem. Além disso, como há diversas ferramentas de busca na web, elas irão diferir no tamanho e frequência de atualização dessas bases de dados, nos critérios de indexação, nos critérios para a inclusão de páginas, nas interfaces e recursos de busca oferecidos e nos critérios de ordenação dos resultados. Um exemplo prático é consultar o histórico de palavras-chave que as pessoas utilizam no buscador do Google, através do portal google.com.br trends. Vamos usar como exemplo o termo OSCA 2021. Assim, no Google Trends é possível ver, por exemplo, em que parte do Brasil mais pessoas pesquisaram por essa determinada palavra-chave e qual foi o interesse ao longo do tempo, ou seja, quantas vezes essa palavra-chave foi buscada nos últimos 12 meses, por exemplo. Dito isso, imagina que o Google, sendo hoje o maior buscador da internet, ele sabe que cada pessoa em sua rua, bairro ou cidade anda pesquisando. Você já parou para pensar nos riscos e nas possibilidades sobre isso? Ah, outra coisa, você sabia que existem mecanismos de busca que realizam isso tudo, mas com privacidade? Ou seja, não salvam endereços de IP, não utilizam cookies, além de não armazenarem o histórico de pesquisas. Se você está cansado de propagandas aparecerem para você assim que você busca algo no Google, por exemplo, você pode utilizar mecanismos como o DuckDuckGo, KeyWant e StartPage.com. Parte 2. Como uma ferramenta de busca funciona Você ficou interessado em entender mais sobre uma ferramenta de busca e como ela funciona? Então, separei esse vídeo feito pela própria Google para você assistir. Vamos lá! Cada dia, milhões de pessoas vêm aqui com perguntas sobre todos os tipos de coisas. Às vezes, nós até temos perguntas sobre o Google search mesmo, como como essa coisa realmente funciona. E, enquanto isso é um assunto que entire books foram escrevendo sobre, há uma boa chance você está no mercado para algo um pouco mais concisado. Então, vamos dizer que está chegando perto de dinner e você quer uma receita para lasanha. Você tem provavelmente visto isso antes, mas vamos a ir um pouco mais profundo. Desde o início, quando a página página era como essa, Google está continuando mapeando o web, milhões de milhões de páginas, para criar algo chamado de um índex. Think de isso como a grande biblioteca que nós procuramos quando você procura para uma pesquisa para uma coisa de lasanha ou qualquer outra coisa. Agora, a palavra lasanha mostra muito no web. Pagos sobre a história de lasanha, Articles by a scientist whose last name happened to be lasanha, stuff other people might be looking for. But if you're hungry, randomly clicking through millions of links is no fun. This is where Google's ranking algorithms come into play. First, they try to understand what you're looking for, so they can be helpful even if you don't know exactly the right words to use or if your spelling is a little off. Then they sift through millions of possible matches in the index and automatically assemble a page that tries to put the most relevant information up top for you to choose from. Okay, now we have some results. But how did the algorithms actually decide what made it onto the first page? There are hundreds of factors that go into ranking search results, so let's talk about a few of them. You may already know that pages containing the words you search for are more likely to end up at the top. No surprise there. But the location of those words, like in the page's title or in an image's caption, those are factors too. There's a lot more to ranking than just words. Back when Google got started, we looked at how pages linked to each other to better understand what pages were about and how important and trustworthy they seemed. Today, linking is still an important factor. Another factor is location, where a search happens. Because if you happen to be in Oramea, Italy, you might be looking for information about their annual lasagna festival. But if you're in Omaha, Nebraska, you probably aren't. When a webpage was uploaded is an important factor too. Pages published more recently often have more accurate information, especially in the case of a rapidly developing news story. Of course, not every site on the web is trying to be helpful. Just like with robocalls on your phone or spam in your email, there are a lot of sites that only exist to scam. And every day, scammers upload millions more of them. So just because instantvirusdownload.net lists the words lasagna recipe 400 times, that doesn't mean it's going to help you make dinner. We spend a lot of time trying to stay one step ahead of tricks like these, making sure our algorithms can recognize scam sites and flag them before they make it to your search results page. So let's review. Billions of times a day, whenever someone searches for lasagna, or resume writing tips or how to swaddle a baby or anything else, Google software locates all the potentially relevant results on the web, removes all the spam and ranks them based on hundreds of factors like keywords, links, location and freshness. Okay, good time to take a breath. This last part is about how we make changes to search and it's important. Since 1998, when Google went online, people seem to have found our results pretty helpful. But the web is always changing and people are always searching for new things. In fact, one in every seven searches is for something that's never been typed into the search box before by anyone ever. So we're always working in updates to search, thousands every year, which brings up a big question. How do we decide whether a change is making search more helpful? Well, one of the ways we evaluate potential updates to search is by asking people like you. Every day, thousands of search quality raters look at samples of search results side by side, then give feedback about the relevance and reliability of the information. To make sure those evaluations are consistent, the raters follow a list of search quality evaluator guidelines. Think of them as our publicly available guide to what makes a good result good. Oh, and one last thing to remember. We use responses from raters to evaluate changes, but they don't directly impact how search results are ranked. So there you have it. Every time you click search, our algorithms are analyzing the meaning of the words in your search, matching them to the content on the web, understanding what content is most likely to be helpful and reliable, and then automatically putting it all together in a neatly organized page designed to get you the info you need. All in? Oh, 0.81 seconds? Wow! Anyone else ready for dinner? Bom, então vamos revisar rapidamente como funciona o motor de busca, tudo bem? Então, os spiders ou crawlers são robôs que localizam e buscam de forma contínua documentos na web, ou seja, eles percorrem toda a internet a partir da leitura dos códigos de desenvolvimento dos websites, fazendo com que os motores de busca saibam exatamente o que tem de conteúdo nas páginas. Assim, esses documentos encontrados por ele são encaminhados aos indexadores, e esses extraem as informações e as armazenam em base de dados. Então, quando pesquisamos algo no Google, por exemplo, ele irá utilizar as palavras-chave para realizar a busca nessas páginas indexadas e alencar os resultados mais relevantes a partir de seus algoritmos. Ah, e é importante lembrar que muitas vezes aparecem primeiro links patrocinados, ou seja, anúncios, para depois aparecer os resultados orgânicos, isto é, páginas ordenadas de acordo com a relevância. Além disso, essa relevância está ligada tanto aos fatores técnicos relacionados à estrutura do site, quanto à popularidade do site ou até mesmo do seu próprio histórico de buscas. Por isso, atenção, nem sempre o que aparece primeiro é o melhor conteúdo. Parte 3 A checagem de uma informação Você sabia que as ferramentas de busca também são muito importantes para procurar se uma notícia é verdadeira ou falsa? Pois é. Assim, para finalizar esse módulo, vamos fazer uma breve simulação, tudo bem? Vamos supor que você recebeu alguma informação em alguma rede social e, antes de repassá-la, quer conferir a sua veracidade, ou seja, quer saber se é uma notícia verdadeira ou falsa. Vamos lá. Ah, lembrando que no próximo módulo, chamado Notícias Falsas, Desinformação na Rede e Ferramenta de Busca, você irá ver um conteúdo específico sobre as notícias falsas, conhecidas também como fake news, além de ver mais exemplos e como identificá-las com melhor precisão. Agora, só iremos fazer realmente uma breve introdução. Primeiro, abra o navegador de sua preferência. Após isso, acesse o motor de busca, como o próprio Google. No campo de busca, digite palavras-chave que resumem as principais ideias contidas na mídia recebida. Uma dica interessante é utilizar as aspas para encontrar exatamente o termo digitado. Por fim, faça uma análise dos resultados obtidos a fim de chegar a uma conclusão. Para demonstrar isso, usei como exemplo o termo álcool em gel caseiro. Assim, utilizei o motor de busca do Google para pesquisar por essas palavras-chave. E ao fazer isso, encontrei então vários sites confiáveis e conhecidos que não recomendaram fazer o álcool em gel em casa, pois isso pode trazer prejuízos para a nossa saúde e pode causar acidentes, além de também não ser eficaz. Bom, por hoje é isso. Parabéns! Você completou o módulo 3 da nossa oficina. Não se esqueça de também fazer as atividades no Moodle e se preparar para o nosso próximo módulo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!